Marcos Assunção contra Meios do Futebol. Quem foi melhor, Marcos Assunção ou Gerson? Acho que o Assunção foi melhor, fazia mais gols. Bruno Guimarães? Marcos Assunção. Lucas Paquetá? Acho que o Paquetá joga um pouquinho adiantado, né? Ele não joga como um segundo volante, né? Eu acho que são posições diferentes. Joelinho? Marcos Assunção foi melhor. Cogba? Cogba é melhor, Cogba é nota 10, joga pra caramba. Bruno Fernandes? Marcos Assunção. Vidal? Vidal, eu falo assim, são posições diferentes também, porque o Vidal fazia sempre, ele faz o primeiro volante. Marcos Assunção sempre jogou como um segundo volante, chegando mais na área pra fazer gol. Modric? Modric. Também uma posição diferente, por mais que ele joga. Pra mim, o Modric é um meio atacante, então ele é melhor. Lebrunho? Joga mais, joga. Esse sim é um segundo volante, mais como meia também, mais chegando, mas joga pra caramba também.